Estamos aqui então na ocupação do canteiro aqui da barragem de São Roque Estamos aqui com os companheiros e companheiras acampados nessa luta dos atingidos há três dias Onde que agora nesse momento nós vamos ouvir um depoimento de uma atingida aqui da São Roque Que vai falar um pouco sobre a sua situação e como é que a empresa fez aqui na questão da indenização Pode falar seu nome, dizer aonde que mora Meu nome é Neiva Machado Pereira, eu morava no Rio do Pinto Vargem Só que daí essa barragem eles foram lá e ameaçaram que nós tínhamos que sair Nós éramos muito próximos ao rio Daí eu não queria sair, eles foram com polícia lá e disseram que tinha que sair, que fosse a força E daí no outro dia foram lá em casa e disseram que eu fosse arrumando a mudança Que eu tinha que sair e que não podia ficar mais lá Daí levaram, no outro dia levaram uma caminhonete e uma caçamba para tirar minha mudança E daí chegaram e começaram a carregar a mudança e já foram descobrindo a casa atrás E daí disseram que tinha, eu perguntei para onde que eu ia Daí disseram que tinha alugado uma casa em Curitibano Daí eles começaram a carregar a mudança e levaram na frente Daí eu fiquei para carregar o resto Chegaram lá em Curitibano, não tinha casa alugada Daí a minha mudança estava em uma caminhonete e em uma caçamba Voltou uma parte em Brunó para se pousar A mudança e outra para a Varche Daí no outro dia ligaram que não tinham conseguido a casa Que daí era para mim ir junto para ver se eles conseguiam a casa para mim Daí cheguei lá, tinham conseguido Daí estava começando a descarregar a mudança Só que eu não queria Eu queria estar até hoje ali onde eu estava morando Por causa que até agora não conseguiram acertar com maior parte de gente E disseram que com 90 dias que eles tirassem nós dali Eles iam conseguir a terra E até hoje, já vai fazer dois anos e meio que eu estou lá em Curitibano E nada Estou, que eles estão pagando aluguel lá E não conseguiram terreno ainda para nós Por isso estar aqui junto nessa luta Estou com esse povo que estamos aqui E não vou desistir Porque nós, se nós não enfrentarmos aqui Nós não iríamos conseguir nada Porque eles só conversam Não tem nada garantido Muito bem E as famílias, todas elas estão também com situações diferentes Estão aqui acampadas Reivindicando o seu direito Para que a gente possa então avançar nas conquistas dos direitos Então, um depoimento da companheira aqui Que é atingida aqui na barragem de São Roque Se solidarizando também junto nessa luta aí A nível nacional da família dos atingidos por barragem Muito obrigado pela sua contribuição A gente lhe põe na água Água e energia Não são mercadoria Água e energia Não são mercadoria Água e energia Não são mercadoria Nosso direito sai ou não sai? Sai! Tchau!